Fala galera, eu sou a Coema e esse é o meu canal E aí galera, tudo bem com vocês? Eu tô super alérgica, minha segundo ano começou daquele jeito Vídeo novo na área, resumando o final de semana Com um pouco de frio, um pouco de baladinha e muita bagunça Então galera, quem curtiu o vídeo já sabe Deixa aqui o seu like, se inscreva aqui embaixo Divulguem pros seus amigos, pros seus familiares Pra fazer a nossa galera crescer cada vez mais Quinta-feira tem tag nova e vamos que vamos Uma ótima semana pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo Gente, como eu estou literalmente com a mão na massa Quem está filmando é o Ian Oi gente Hoje é sexta-feira Tá frio E a gente vai ficar em casa Então a Tia Karen tá fazendo esfirra integral Olha que bonita E a Niga tá doente A Niga tá com o início de bronquite Ela é uma bobona Ela fica na chuva, né Ian? Ela adora água Tia Karen A Mel se dá um banho, vai lá Se enxaga e fica na casinha A Niga não, a Niga é A Niga fica eternamente Que nem eu lá no chuveiro Que nem eu quando eu tomo banho Então, vamos fazendo aqui A hora que tiver abrindo a massa e recheando A gente filma a massa Deixa eu ver aí, ó Mostra lá O que? O que? Você vai falar o que? Gente, sexta-feira em casa é assim, ó Fazendo esfirra Com o senhor o que? O que? Ô, Preto Se nada na nossa vida der certo Nem Minecraft Nem cinema Nem nada A Minecraft dá muito certo A gente abre um restaurante junto O que você acha? Italiano E a gente trabalha vestido de Mário It's me Mário Gente, a esfirra ficou tão gostosa Que eu esqueci de filmar Enquanto a gente comia Mas ficou ótima A receita de esfirra integral E agora Uma e pouco da manhã A Kizuinha acabaram de ir embora Como sempre eu vou deitar Vou tentar dormir Porque tá frio Tá muito frio Fala galera Hoje é sabadão E hoje é dia de balada Hoje nós vamos começar a comemorar O aniversário da Raissão E a gente vai lá na ONCE Que nós estamos com uma mesa lá Por enquanto vai só eu, ela e a Kizão E vamos ver o que vai rolar Durante a noite Ele tá aqui Não Obrigada E agora Eu vou tomar E aí galera, 4 e pouco da manhã, acabei de chegar em casa. Hoje a baladinha foi bem mais ou menos. Gente, eu tô com muita fome, então eu vou comer uma fatia de pão integral, presunto de mussarela. Eu tava tão acostumado a passar em lugares depois da balada, morrendo de fome comigo, vou dormir. Bom dia galera, domingueira. Vou lá no mercado comprar umas coisas pra fazer uma feijoada com a minha irmã. E mais tarde ensaio lá na casa da Cat Cat. Então bora, partiu o domingão. Gente, tamo aqui na casa da Cat Cat, tá asfaltando aqui a rua dela. Galera tá ensaiando o pacotezinho e a gente vai soltar pipá. Não tem vento. Corre! A pipa sobe e a calça desce. Domingueira e a gente tentando soltar pipa com a Marina. Aí a pipa fica presa no poste. Esse menino é um menino. Esse menino é um menino. Rapaz! Cansa, né? Sim, piote. Ah lá, nega, tá lá em cima. É forte. Cuidado, senão a pipa vai te levar embora. Põe sua mão aqui. Vamos lá pra sombra? Preocupação da vida. Manhã tem que acordar pra trabalhar cedo. Oi, amor. Tudo bem, amor? Olha o que que ele fez. Toque. A mamãe vai te acabar com o... Meu Deus. Calma. Nossa, ele tá enorme. Nossa, me deu umas patadas violentas. Nossa. Nunca viu o carinho na vida, Renata? Olha o que ele fez na cobertura. Eu vi. Ela vai dar uma chicotada na barata dela. 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 Vai! Toda vez que eu sei. Toda vez que eu sei. A barata da vizinha tá na minha cama. Me diz aí, Renata, o que você vai fazer? Vou comprar uma chicotada na barata dela. Me diz aí, Renata, o que você vai fazer? Vou pegar uma chicotada na barata dela. Ela vai dar uma chicotada na barata dela. Me diz aí, Renata, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Me diz aí, o que você vai fazer? Eu vou pegar um violão pra me der, Renata. Ela vai dar uma chicotada na barata dela. Ela vai dar uma chicotada na barata dela. Feidei na mão, cheirei com a boca. Feidei na mão, fechei, cheirei com a boca. Quando minha mãe falava, filho, traga o pum. Eu traguei no pum. O olho é um cara bem legal. Pela que não pode ver mulher. A trânsito já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar e não quer. Ela tá gostando de ver. O olho tá nervoso. Feitado com a cabeça de fojo. Ela tá gostando de ver. O olho tá nervoso. Feitado com a flor. Eu não sei como é que ele fala. Ele fala, eu sou filho. Eu sou filho da mulher. Eu sou filho da mulher. Eu pego toda a sua. Ah, hein? Vai dançar, meu fôlego tá acabando. Agora pode levantar. Você é meu amor. Te quero de novo. Feito na vida. Olha aí. Olha aí. Oi, eu sou a Fabiola. Estou no canal da Coema. Cara, a Coema, ela é assim, ó. Diversão puro o dia inteiro. Tá te filmando? Tá, né? Daí eu sou a fã número 00000000-1 inscrita. E aí, ó. Eu sou mais fã ainda da irmã, outra irmã nossa, que tá tocando lá. Olha lá, ó. Presta atenção. Ai, eu odeio essa missão. Vai na onde, Neto? Onde você vai, Neto? No cabeleireiro. Cadê? Eu senti. Depois daquele banho quentinho, eu encerro meu final de semana por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. Tá meio paradeira, mas aos poucos vai melhorando. E é isso aí. Uma ótima semana pra todos vocês. Bom trabalho, bom estudo, bom tudo e até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL